Oi gente, bom dia, tudo bem? Bom, hoje é sábado 14 de dezembro de 2019, vamos começar aqui hoje essa loucura que vai ser a rotina da mudança da casa, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho pra ficar por dentro de quando eu postar novos vídeos, e se você quer me seguir lá no Instagram é arroba loft do Gui, tá bom? Gente, olha só, já limpei aqui a área, depois eu vou mudar de câmera aqui e mostrar para o frontal, mas olha lá, já limpei a área onde é a sala, deixei só o móvel que vai colocar lá os outros estão aqui em pé, já remodelei tudo aqui de maneira diferente, o Magui tá ali comendo, tomando café da manhã dele e aí, aonde vai ficar a rack ali? Tirei os livros que estavam aqui em cima, tirei TV, tirei tudo vou mudar a câmera aqui pra mudar o ângulo e vocês verem melhor, tá? Bom gente, olha, mudei, tá vendo? Que agora eu não fico dividindo a câmera aqui com o espaço então, aqui é onde é a sala, deixa eu ficar na posição que eu mostrei no outro vídeo, que é de dentro da cozinha olhando, ó já exercei, tá vendo? Peguei a rack que tava lá, puxei pra cá, peguei o aparador aqui que eu tinha inventado puxei pra cá pra cozinha, bicicleta, planta, um monte de coisa então já deixei ali definido, né? Aqui vai ser o espaço onde vai ser o rack, tá vendo? aqui tem uns furinhos onde estavam as mãos francesas, onde tinha aqui em cima a prateleira aqui tem mais quatro furinhos bem pequenininhos onde tava a TV, então vai ficar esse espaço aqui embaixo é o rack e aqui em cima é o painel olha, estilo do rack, dessa forma aqui, ele tem 1,36, tá vendo? De comprimento a largura dele, profundidade dele, 380 centímetros, né? 38 centímetros Magui, meu filho, deixa eu gravar o vídeo e aqui o painel, bem simples, pequenininho também, 1,36, tá vendo? Por 90 centímetros e é assim que vai ficar, vai ficar nesta posição aqui é uma parede, gente, que eu fiz de isopor, tá vendo? e ainda falta finalizar, né? Eu tenho que pintar ela toda de branco porque eu quero a textura branca, fundo branco, tudo branquinho pra ela ficar só a impressão mesmo da textura, sabe? De tijolinho Magui lá fazendo arte e aí, essa é a primeira mudança que vai ter vai ser a construção do rack vem hoje, né? A montagem do rack vai vir hoje e aí depois eu gravo as próximas cenas, tá bom? olha só, terminou a montagem, gente olha que como que ficou maravilhinho, ó deu um foco aqui agora esse cantinho ficou pronto, olha, o painel o rack, tá ali montado agora eu vou transferir tudo que tá aqui dentro desse maravilhoso rack para aquele lá e esse aqui eu já arrumei um destino pra ele e aí depois, ó aqui tava cheio de crochê, já coloquei tudo lá e depois quando montar o multiuso e colocar aqui aí vai tirar tudo de crochê de lá e colocar no multiuso aqui aquela mudança básica mas já tá prontinho aí mais tarde eu vou colocar TV mais tarde, mas não é hoje não outro dia aqui tem que comprar umas pecinhas e tudo tem que puxar tomada de energia e de antena de TV colocar ali e aí vai ficar legal ok e aí a gente vai montando aqui eu vou mostrando ao longo do tempo Oi gente, tudo bem? olha chegou aqui, né? um momento que eu vou mostrar pra vocês que ficou os móveis todos montados a casa não tá super organizada ainda na verdade, assim a gente aqui em casa compramos os móveis pra poder começar a organizar ainda é um caminho que tem pela frente não dá pra comprar tudo de uma vez e aí ao longo do tempo a gente vai encontrando outras maneiras de organizar melhor vou mostrar pra vocês os três móveis que eu comprei então que foi o guarda-roupa o rack com painel e o multiuso pra começar meu pequeno ateliê tá bom? vou mostrar aqui pra vocês galera olha só essa aqui é a parte que é meu quarto não está ainda completamente arrumadinho o Magui tá ali no chão com os brinquedinhos dele é... ganhei esses quadrinhos são todos de papéis, né? ali olha só a criança mordendo o brinquedinho o barulhinho vai ser ele tá ali então assim aqui é... tem um isopor aqui que eu vou comprar fazer uma outra parte depois revestir com tecido onde eu vou montar uma cabeceira pra cama que vai ficar bem melhor mostro pra vocês depois o guarda-roupa é um guarda-roupa simples precisei colocar ali mochilas mala de viagem uma caixa com algumas outras coisinhas pra ficar melhor acomodado né? mas já tirei bastante coisa aquelas roupas já não tem mais nada ali tá tudo ali dentro três portas simples porta de entrada galera sala olha só como que ficou outra cara, né? lembra de como que era? então aqui olha sofá temos aqui o painel com a rack bem legal já organizei algumas coisas ali dentro falta de fato assim dar uma organizada melhor tirar as coisas que eu não uso mais e aqui começa o pequeno cantinho do ateliê é o início vou até chegar aqui mais longe pra vocês darem uma olhada nessa parte aqui o multiuso e aqui ainda muitos materiais de crochê ficou exatamente tudo isso aqui então temos caixas ali com algumas linhas aqui nesse cesto tem bastante linha que eu já tinha comprado há muitos anos atrás coisas que eu ganhei tem algumas encomendas prontas nessas sacolas nessa caixa aqui ainda tem vários novelos que estão ali guardados tá? vou abrir aqui o multiuso deu uma pequena mexida aí a última vez pouquíssima coisa vou começar aqui de baixo pra cima aqui tem alguns trabalhos que eu já fiz uns que eu utilizo esqueça o último aqui embaixo que tem uma toalha de mesa que eu utilizo o resto coisas que eu ganhei coisas que eu tenho feito pra dar de brinde pra poder vender pra me preparando pra feiras de artesanato e tudo mais aqui já tem algumas encomendas que eu finalizei cordão que eu vou comprando e guardando né dentro dessa caixa que tem algumas linhas aqui tem a minha balancinha o cordão vermelho número 8 olha dia 20 agora tem o sorteio da jogo de cozinha então começar a fazer pra poder enviar pro ganhador todos os cordões gente olha vocês vão olhando aqui tudo é Eco Brasil eu realmente aqui na minha cidade eu compro utilizo adoro o cordão é macio sabe tenho muito assim carinho por essa marca porque tem muitos anos que eu trabalho com Eco Brasil nunca tive problema nenhum então tem aqui algumas coisas que eu utilizo olha algumas cores verde bandeira aqui é o café aqui é aquele verde metálico peludinho branco amarelo tem aqui alguns tons de rosa cor cru tem até número 4 mais peludinho aqui em cima olha algumas cores neon tem o cru então tem o verde limão neon laranja neon aqui também é um verde limão né comprei aqui algumas florzinhas pra poder fazer as fotos enfeitar um pouquinho mais e encaixei tá vendo né aqui tem uns encaixes de algumas sobrinhas que eu vou tendo aqui também olha o caque lilás verde abacate castanho então aqui tem um rosa com brilho tem aqui mais vermelho vermelho gente sem dúvida é a cor que eu mais trabalho cru vermelho preto são cores básicas que eu trabalho muito então ficou assim dessa forma a organização ainda vou montar melhor quero ver se eu consigo mais pra frente colocar um outro móvel aqui um pouco mais baixo porque até então o que eu quero é colocar um móvel aqui pra estudo mas vamos ver como que vai ficar essas coisas né como que eu posso montar uma coisa diferenciada aqui e é isso tá vendo como ficou a organização então ficou desta forma vou mostrar aqui então meus quadrinhos aqui ficou desse jeito e aqui começa meu pequeno ateliê né agradeço aqui todos vocês por terem chegado até o final do vídeo visto aqui um sonho que começa montar um pequeno lugar pra começar o artesanato meu crochê e se vocês gostaram deixe o joinha de vocês comentem aqui no final o que vocês acharam o que vocês querem ver mais né quais são as dicas que vocês tem pra mim tá bom muito obrigado pelo carinho agradeço fiquem com Deus e aqui tem uma criança olhando meu filho para fala oi pra todo mundo oi que eu morro tchau 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 tchau